Olá a todos, eu sou o Diogo Infante e não quis deixar de me associar a esta iniciativa, que por um lado celebra este dia tão especial para todos os portugueses espalhados pelo mundo inteiro, celebra a nossa pátria, celebra a nossa língua e celebra a nossa comunidade. Sabemos que o Estado de Nova Iorque tem sido um Estado particularmente afetado por esta pandemia e por isso quisemos mandar-vos um forte abraço, dizer-vos que estamos a pensar em vós. Lembrem-se que aqui em Portugal as coisas têm corrido bastante bem, já estamos na fase de desconfinamento faseado, com bons resultados, e talvez este processo vos inspire para que se mantenham otimistas, com prudência, com cuidado, mas com o espírito e com o ânimo do sítio certo para que possamos ultrapassar todos juntos esta fase tão complicada das nossas vidas. Um forte abraço e muita coragem.